O seu pai, sua mãe, coitado, só vai no mercado. Só que você é o mais inteligente do grupo. Você fala assim, pai, mãe, esposa, filho, irmão, vamos concentrar a minha conta família? Vamos criar uma conta família? E todo mundo compra, cai na nossa conta e nós todos vamos viajar juntos? Cara, pá, você deu um tiro certeiro. Preste bem atenção, tá? Olha isso aqui que eu vou mostrar pra vocês. Olha isso aqui. Pouquíssimas pessoas fazem isso. Preste atenção. Eu sou cliente da AAU e eu ganho pontos AAU, né? E aí o que aconteceu? Eu vou virar diamante, plátino, o mês que vem, né? E aí, assinando o clube AAU, né? Só pra vocês verem, eu nem lembrava, só pra vocês terem uma ideia, eu nem lembrava que eu tinha esses pontos pra receber da Latam. Olha aqui, ó. Bônus AAU, Signature, bônus da Latam Brasil. Eu ganhei R$857,00. Esses R$857,00 é quase R$105,00, que vale de valor num hotel. Então, esses pontos caíram e eu nem lembrava disso. Só pra vocês terem uma ideia. E caiu mais R$5.000,00, que eu sou AAU, Signature, absoluto. Então, o que acontece? Só hoje eu ganhei R$5.857,00. Esses R$5.857,00, só pra você ter uma ideia, ele equivale a R$105,00 cada mil. Então, ó, eu tenho R$105,00 vezes R$6,00, pra arredondar, eu tenho R$630,00 em dinheiro. Só hoje eu ganhei R$630,00 com a AAU Acor. Só hoje. Só hoje eu ganhei R$630,00 pra hospedar em hotéis. 6.000 milhas, eu fico no Hotel Puma, em Guarulhos. Que é o preço de R$700,00 praticamente, o Hotel Puma. Então, se eu fosse viajar, e eu tivesse que me hospedar no Hotel Puma, eu pagaria com essas milhas que eu ganhei de graça. Então, estrategicamente, quando você consegue monitorar essas campanhas promocionais, e você está precisando de comprar, a sua irmã vai comprar, seu pai vai comprar, seu irmão vai comprar, seu filho quer comprar, e você consegue acompanhar esse processo, você fala assim, ó, opa, vem cá, compra no meu site aqui, que eu pago no cartão em 10 vezes, sem juros, ou à vista. O que ele ia fazer, você faz por ele, e cai pra você as milhas. Então, gente, quando você vê esse pessoal com um esporrado de milhas, o cara compra milhas, o cara usa estratégias pra ganhar no shopping, o cara pega o irmão, a irmã, o pai, a mãe, pra comprar com o seu cartão, pra poder ganhar as milhas pra você. Se você tem uma família unida, você pode fazer o grupo família, e falar, olha, vamos juntar milhas tudo na minha conta, todo mundo? Vamos juntar todo mundo aqui? Por exemplo, vocês sabem que a Smiles permite você cadastrar 21 pessoas, você mais 21, pra emitir passagem sem ter barragem. Na Latam, a mesma coisa, na Azul, 5 pessoas. Vamos supor que na família, é o pai, a mãe, você, a esposa, o seu filho e o seu irmão. 6 pessoas. Se você e seis se unir, e você falar, vamos focar todo mundo em comprar somente com esse cartão, pra que venha pra mim as milhas, e estrategicamente, nós vamos encher o bolso de milhas e pontos, e numa hora de uma viagem familiar, todos nós vamos juntos? O pessoal faz isso hoje. Então, às vezes, você tá queimando sem perceber, porque o seu irmão gasta pouco, então as milhas pra ele não fazem efeito. O seu pai, sua mãe, coitado, só vai no mercado. Só que você é o mais inteligente do grupo. Você fala assim, pai, mãe, esposa, filho, irmão, vamos concentrar a minha conta família? Vamos criar uma conta família? E todo mundo compra, cai na nossa conta, e nós todos vamos viajar juntos? Cara, pá, você deu um tiro certeiro. Você imagina o tanto de milhas que você vai ganhar? Vai parar de falar assim, ah, eu não junto milhas, eu não consigo. Mas se você for inteligente, você consegue. Se você for um pouquinho mais esperto, você vai conseguir. Estratégicamente. Preste bem atenção, tá? Olha isso aqui que eu vou mostrar pra vocês. Olha isso daqui. Pouquíssimas pessoas fazem isso. Presta atenção. Ó, presta atenção, tá? Vamos lá. VCP, VCP para Orlando, tá? Orlando, VCP, VCP, e de volta. Ó, só pra vocês verem, tá? Presta atenção. 159 mil pontos, gravem aí. Tá vendo aí, ó? São Paulo, Orlando, 159 mil pontos, dia 21 de novembro. Gravou aí? Mais... Tá certo? Gravou? Ó, vou printar pra vocês verem, ó. Printei. Agora, olha isso daqui. Orlando, Orly, Orlando, dia 22, não é isso que eu coloquei? 22 de novembro. 22 ao dia 25, não foi isso? Foi isso que eu coloquei? Não, vamos ver. 21, né? 21. 21. 21 a 25. Certo? Ok. Presta atenção. Vou direto, uma pessoa buscar, só pra vocês verem. A mesma empresa, a mesma empresa, azul, azul, 159 mil milhas, fica de olho, o que vai acontecer aqui agora. Presta atenção, tá? Ó, o mesmo, vamos pegar lá o mesmo voo, ó, 10 horas da manhã, 10 horas da manhã, vocês viram aí, ó, o mesmo voo. Podem ver, ó, 10 horas da manhã, esse daqui, tá? Quantas milhas tá lá? Ó o preço das milhas, 159, ó, 159. Olha o preço aqui, ó, 144. Para por aqui? Ó, vou mostrar pra vocês verem. Presta atenção. 144. No entanto, no entanto, ó, tem uma promoção aqui na esfera, que se você colocar o cupom PRESENTE12, você ganha mais 12%. Já tá barato. Vai ficar mais barato ainda. 144.900, menos 12%. 127.512. Olha quanto que tá aqui. 159 mil milhas. Aqui, se você pagar com cartão da Azul, você vai ter 10% na taxa, não aqui. Então aqui, você vai ter esse preço cheio. E aqui, ó, você vai ter o desconto. 127 mil milhas, o mesmo voo, comprando com esfera. E quem tem milhas esfera, orgânico, igual eu acabei de explicar aqui no Shopping Esfera, comprou, as milhas caíram, você mantém ali, em algum momento vai acontecer uma promoção como essa. Podem entrar aí e colocar cupom PRESENTE12. vocês vão ver que vai ter um desconto pra você. Um luxo. Promoção até dia 22. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti